Fala aí, nação Rubro Negra, vem pra mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo Com a sugestão de nova música aqui pelo canal Torcida do Flamengo Então a música é do MC Leozinho, aquela era só pra esse beijar, beijar, beijar Há muito tempo atrás aí, funk das antigas, tem tudo a ver com o Flamengo Gravei um áudio e vou disponibilizar aqui pra vocês já com a legenda Então eu peço o máximo que compartilhe esse vídeo com os seus amigos Pra gente poder alcançar mais pessoas Vamos lá, pra nova música do Flamengo Vou ler aqui uma música da Torcida do Flamengo Então você que tá escutando, compartilha aí Seja o Twitter, WhatsApp, Instagram, qualquer rede social Canal Torcida do Flamengo no YouTube aí Podem procurar por essa música E assim ó Vamos viver esse sonho Que eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa torcida Que contagia A melodia Que te faz jogar Eu viajei pro teu jogo Estou sempre disposto A contar com gosto Pra te ver ganhar Quando subir a fumaça Jogue com raça Ganha essa taça Pra gente comemorar Vamos Flamengo ganhar Ganhar, ganhar, ganhar E vem comigo cantar Cantar, cantar, cantar Vamos Flamengo ganhar Ganhar, ganhar, ganhar E vem comigo cantar Cantar, cantar, cantar Compartilha aí galera Pra chegar As organizadas no Flamengo E consequentemente no Maracanã Isso aqui é Flamengo Próximo Tchau.